Olá, bem-vindo a mais uma aula. Um objetivo é Então, a Life Story, teacher, é a sua história de vida. Então, a gente vai ter alguns momentos que a gente vai conversar sobre a minha Life Story, que vai ser o seu exemplo, e você vai depois falar sobre você, certo? Hoje, temos uma novidade. Assim que você estiver assistindo a essa aula, ou que você assistir depois, você vai ter acesso ao PDF dessa aula, o nosso e-book, onde você vai poder praticar. E aí, eu quero a resposta aqui nos comentários, principalmente para eu saber Your Life Story, ok? Já estão sabendo da novidade? Agora, em novembro, nós vamos ter, no dia 15, 16, 17 e 18, a Semana da Independência da Língua Inglesa, a Semana da Independência com o seu inglês. Vão ser aulas diárias na segunda, na terça, na quarta e na quinta, às 19h30, aqui no nosso YouTube. O link para a inscrição está aqui também nos comentários, para você se inscrever e vir com a teacher. Afinal de contas, a teacher ainda precisa da sua interação, para que as nossas aulas sejam mais do que perfect. All right? Então, mais uma vez, o que a gente tem que fazer? Deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar com seus amigos que também querem aprender inglês e, principalmente, interação aqui com a sua teacher, que eu quero saber de você. Afinal de contas, o inglês, ele tem que ser real para você que está aí nos assistindo. All right? Então, vamos lá. Teacher Nina, qual é o objetivo da nossa aula hoje? Qual é o nosso objetivo hoje? O nosso objetivo hoje é Você vai falar para alguém a sua história de vida. Ela ia falar life story de novo. Right? Então, quando a gente pensar em life story, a gente tem que pensar em alguns momentos. Right? Então, vou colocar aqui a teacher Nina menorzinha para a gente falar agora sobre a nossa life story. Então, para eu falar da life story, eu preciso começar a falar sobre o past. E aí, eu pergunto para você. Como é o seu passado em inglês? Sabe o verb to be no passado? É engraçado quando a gente ouve o verb to be, né? Dá logo aquele medo assim. Mas ele é super importante, tá certo? Tenho aula aqui no nosso canal somente falando do verb to be e o seu uso. Muito importante. Então, quando a gente falar de past, a gente tem que ter alguns verbinhos no passado também. Quais são eles, teacher? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Be born. Be born. Pela imagem, o que você consegue entender? O que significa to be born? Nascer. Muito bem. Então, se eu vou usar o nasci ou ela nasceu, eu tenho que falar o verbo to be no passado. E quem é o verbo to be no passado? Was and were. Let's repeat. Was and were. Então, aí você vai cantar agora a música do verbo to be no passado com a teacher. Pera que a teacher vai colocar eu maior aqui, porque eu quero você cantando com a teacher. Olha só. I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were, they were, they were, they were. Fez com a teacher? Quero ver aí. Olha só. Cadê meus comentários? Quero ver você falando do verbo to be no passado. Mais uma vez. I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were, they were. Muito bem. E o verbo to be, e no negativo, I wasn't. E na negativa do were, you weren't. Ok? Então, lembra disso sempre. Então, I was born, he was born, you were born. Alright? E aí a gente junta. To be born. I was born, he was born, you were born. E olha essa pronunciation do were. Mais uma vez. Were. Bem fechado pra teacher. Ok? Alright. Então, quando a gente fala do verbo to be born, a gente vai falar do passado. Afinal de contas, eu vou dizer, eu nasci em Salvador, eu nasci em 1900 e bolinha. Então, teacher, quando eu falar do to be born, é quando eu nasci. Right? Quando e onde. Então, when and where. Mas as perguntas a gente vai falar já já. Depois que eu falo do be born, eu vou falar do grow up. O que você consegue entender pelo grow up? Olha só. Aqui ela é uma child, aí ela começa a ser uma pre-teenager, a gente pode falar isso, right? Aqui é um young adult, aqui a gente tem um adult e aqui a gente tem uma old lady. Então, olha só o que que tá acontecendo. Grow up. Então, o passado de grow up, que é crescer, no passado vai ser grew up. A mesma pronunciation do blue. Grew blue. Repete aí. Grew up. Então, I grew up. Eu cresci. Right? E what about you? You grew up too. Ok? Por favor, muito cuidado. Só porque a gente lê aqui no passado, que tá no presente, grow up, no passado é com E. Então, só porque a gente lê grew up, fica complicado. Então, a gente quer ler grill. E ó, grew. Mais uma vez, grew. Aí você pode lembrar de grew, dos minhós. Right? Ok. Mesma pronunciation. Study. Repeat. Muito cuidado com o S de inglês. Às vezes a gente quer falar study. E aí você vai direto pro S. Então, study. Mais uma vez, study. E no passado, studied. Studied. Então, eu estudei em uma escola X. I studied in a school. E se você vai falar o nome da escola, I studied at the name of the school. Ok? E aí a gente tem graduate. Quando a gente pensa em graduate, é se formar. Então, teacher, I graduated in psychology. I graduated in business. I graduated in... E você coloca o seu major, que a gente vai falar já já. Ok? Então, mais uma vez. To be born. Grow up. Study. Graduate. E agora no passado. Be born. No passado. Was born. Were born. Grow up. Grew up. Study. Studied. E graduate. Graduated. Sempre que você falar do passado, coloque a sua mão como o passado aqui. Você aponta pra trás. Por quê? Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro dizendo que você está falando do passado. Então, I grow up. I grew up. I am born. I was born. I study. I studied. E I graduate. I graduated. Ok? Great job. Então, teacher, esse aqui é o nosso vocabulary quando a gente falar sobre a nossa life story. Agora, a gente vai falar do present. Repeat. Present. Quando a gente falar do present, a gente vai ter uma expressão. Do for a living. Do for a living. Então, o que você faz para viver? O que significa isso? What is your occupation? What is the occupation? É a nossa profissão. Right? Mas não necessariamente nesse momento eu exerço a minha profissão. For example, I am an administrator. But I am a teacher. Então, what do you do for a living? I am a teacher. Ok? É porque teacher. É o meu ganha-pão. Vamos dizer assim. Então, eu posso ser formada em administração, mas eu sou teacher. Então, I am a teacher. Ok? Great job. Então, major. É justamente sobre isso que a gente ia falar. Quando a gente graduate, a gente tem um major. Então, qual é o seu grau superior? Qual é a sua superioridade? Então, o seu terceiro grau, eu acho que falam, né? Ajuda a teacher aí. Ajuda a teacher aí. Então, você é formada em quê? Qual é o seu major, right? Qual é o seu grau superior? Então, major pode ser business, architecture. Ajuda aí a teacher. Vai, coloca aqui para a teacher. Ajuda aí. O que mais que pode ser o nosso major? Medicine. O que mais? Pedagogy. Ok? Então, são os nossos majors. Alright? Então, eu pergunto para você. What is your major? What is your major? Ok? Então, what are you graduated in? Ok? Você é graduado em... E aí, você tem o major. Ok? Mas, eles não perguntam what are you graduated in? Eles perguntam what is your major? Ok? Muito mais comum, muito mais normal, usual. E aí, depois a gente tem are you single or married? Porque a gente já está falando do presente. Right? Então, are you single or married? Perfeito. E aqui a gente tem have children. Do you have children? Yes, I do. No, I don't. Ok? Então, quando a gente fala do presente. Right? Teacher, quando eu falo da minha life story, eu falo sobre o past. Lembra de colocar a mãozinha para trás. Eu falo sobre o meu present. E eu também posso falar sobre o meu future. Só que today, hoje, na nossa class, a gente vai falar do past e do present. Alright? Ok. Ah, quero ver aqui. Cadê as minhas mensagens aqui nos meus comentários? Cadê o hello? Teacher, hoje, vai dizer hello para everybody. Alright. Oh, that's wonderful. Great. Ok. Então, teacher, a gente agora vai falar sobre Teacher Nina. É como se você fizesse a pergunta para mim e eu respondo sobre mim. Tá certo? Então, olha só. Let's ask about Teacher Nina's life story. Então, é a sua vez de você perguntar sobre Teacher Nina. Então, aqui, agora, é você que pergunta para mim. Repete aqui com o teacher. Where were you born? De novo. Where were you born? Olha aqui o meu where é aberto e o were é fechado. Where were you born? E agora acelera. Where were you born? De novo. Where were you born? Ok? Great job. Então, where were you born? Onde você nasceu? Aí, a gente vem para a segunda pergunta. Vamos praticar todas as perguntas e depois que a teacher Nina vai responder. Tá certo? Então, when were you born? Repeat. When were you born? E agora? When were you born? Again. When were you born? Wonderful. Então, onde você nasceu? Quando você nasceu. Where did you grow up? Where did you grow up? Onde você cresceu? Where did you grow up? Ok? Where did you study? Onde você estudou? Where did you study? Did you graduate? Você se formou? Did you graduate? What is your major? Repeat. What is your major? Alright. Então, qual é o seu grau superior? Você é formado em quê? What is your major? Muito bem. What do you do for a living? What do you do for a living? O que você faz para viver? Qual é o seu ganha-pão? What do you do for a living? Repeat. What do you do for a living? Ok. Are you single or married? Are you single or married? Você é solteira ou casada, Nina? And, por último, do you have children? Segura o N. Do you have children? Você tem filhos? Do you have children? Yes, I do. No, I don't. E a gente vai ver agora. Tá? Só que, antes disso, eu quero você na velocidade de teacher, Nina. Let's go. Where were you born? When were you born? Where did you grow up? Where did you study? Did you graduate? What is your major? What do you do for a living? Are you single or married? Do you have children? Muito bem. Coloca aqui no chat para a teacher se conseguir falar na mesma velocidade. Se não conseguir, não tem problema nenhum. Assiste a salão de novo. Repete, repete, repete. Até você ficar na mesma velocidade da teacher. Alright? E agora vamos responder. Lembre, você faz a pergunta e teacher responde. Let's go. Where were you born, Nina? I was born in Salvador. Repeat. I was born in Salvador. Então, eu vou falar da cidade que eu nasci. Eu nasci em Salvador. I was born in Salvador. Aí eu tenho a segunda pergunta. When were you born? I was born... E aí a gente vai lembrar das aulas de preposition que a gente teve na semana passada. Então, I was born in or on? Ah, muito bem. Então, in February, on February 7th. Quem lembra? Muito bem, guys. Isso aí. Coloca aqui no chat. Quem lembra da aula de preposition da semana passada? Então, in February, on February 7th. É claro que se você quiser colocar o ano, vai ser in ou vai ser on? Vai ser in. Muito bem. Porque a partir de mês a gente sabe que a preposition é in. Great job. Então, in February, on February 7th. Alright? Where did you grow up? I grew up. Olha essa pronunciation. I grew up in Villas do Atlântico, a city on the coast of Bahia. Where did you study? Onde você estudou, teacher? Where did you study? I studied at Apoio High School. Did you graduate? Yes, I did. What is your major? My major is administration, business. What do you do for a living? Well, I am the co-author of Metodologia Fixing Built. I am a teacher, I am a teacher trainer, I am a coordinator, I am a business manager, I am a lot of occupations. Essa teachernina tem mil e uma utilidades. I am a mother. Ainda tem que dizer isso, né? Essa é a mais importante. Conta aqui para a teacher quem também é mother, que está assistindo a teacher. Very nice. Já deixa aí, mães, deixem seu like aí, bem bonito para a teacher, porque afinal de contas, being a mother is the most special occupation in the world. É a profissão mais especial do mundo. Coloca aqui, eu quero ver muitos likes hoje, muitos compartilhamentos, hein? Conto com vocês. Muito bem. Então, what do you do for a living? I am a teacher, I am the co-author of Metodologia Fixing Built, ok? And, are you single or married? Ah, olha só a aliança. Então, teacher is married. Então, I am married. Alright. E a última pergunta, do you have children? Segura aí. Do you have children? Yes, I do. I have one daughter. I have one child. Ok? E aí você coloca a quantidade de filhos que você tem. Teacher Nina, I have one child. Ok? Eu posso dizer, I have one child. Eu tenho um filho. Ou eu posso dizer, I have one daughter. Eu tenho uma filha que fica, né? Eu já digo pra você que ela é uma girl. Or, I have a child. Ok? Muito bem. Conseguiu fazer aí com a teacher? Muito bem. Agora a gente vai fazer um bate-bola. Ok? Totalmente in English. Ok? Então, vamos lá. Where were you born? I was born? I was born in Salvador. When were you born? I was born in February. I was born on February 7th. Where did you grow up? I grew up in Vilas do Atlântico. Where did you study? I studied at Apoio High School. Did you graduate? Yes, I did. What is your major? My major is administration. What do you do for a living? I am a teacher. I am the co-author of Metodologia Fixing Built. Are you single or married? I am married. Do you have children? Yes, I do. I have one daughter. I have one child. Ok? Conseguiu fazer na mesma velocidade de teacher esse bate-volta? Question, answer. Question, answer. Coloca aqui no chat que eu quero saber. Coloca aqui pra mim. Yes? Ok. Ok. Se por acaso ainda não foi na mesma velocidade, no problem. Assiste esse vídeo de novo e repete com a teacher até você ficar perfeito. Alright? Great job. E agora, teacher, quando a gente pensa em Life Story, a gente tem as questions e a gente tem somente as respostas. A gente praticou aqui nesse slide as questions com as respostas. Agora, a teacher só vai contar sobre a história dela. Olha só. Não vou fazer as questions. Então, eu começo a contar pra você sobre a minha Story. Toda vez que você pensar em falar sobre algum tema, faça perguntas para você mesmo. Porque é muito importante que você tenha uma linha a seguir. Quando a gente pensa em Life Story, a gente começa a falar do past e a gente vem pro presente e a gente fala sobre o futuro. Na aula de hoje, a gente falou do past e do presente. O futuro, a gente pode falar em outras aulas. Alright? Então, vamos lá. Teacher, tell me about Teacher Nina's Life Story. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar agora, um momento. Vou colocar todas as imagens. E você vai tentar fazer aí em casa, contando a história de Teacher Nina. Alright? Ó. E aí, conseguiu? Yes? So, so? Lembrou? Yes? Coloca aqui nos comentários pra eu pedir eu saber como foi. Somente com as imagens. Essa é uma ideia de como a metodologia Pixie & Beauty funciona. Então, você começa a associar o seu conhecimento às imagens e você começa a construir o seu novo conhecimento. Oh, yes! Ok. So, this is Teacher Nina. Então, você falou sobre Teacher Nina e agora eu vou falar sobre mim. Então, olha só. So, I was born in Salvador. I was born in February. I was born on February 7th. I grew up in Villas do Atlântico. I studied at Apoio. Yes! I graduated in administration. My major is administration. I am the co-author of Metodologia Pixie & Built. I am a teacher. I am married. I have one daughter. I have one child. E aí? Conseguiu também? Yes? Muito bem! Isso aí! Você já sabia que Teacher Nina era married? Você já sabia que Teacher Nina tinha one child? Muito bem! Que legal! Oh, yes! Isso aí! Great job, guys! Olha só. I was born in Salvador, but I didn't grow up in Salvador. I grew up in Villas do Atlântico. Então, você pode ter nascido em Salvador, mas você pode crescer em outra cidade. Ok, guys? Então, I was born in Salvador, but I grew up in Villas do Atlântico. Ok? Muito bem! Só para deixar claro. Então, Teacher, com a minha life story, você agora vai construir a sua life story a partir dessas perguntas. Olha só. Aqui com o Teacher. Você lembra das perguntas? What about your life story? Lembre. Toda vez que você tiver qualquer aprendizado, traga para a sua realidade. Você teve o exemplo de Teacher Nina, porque você tem que praticar, você tem que ter um conteúdo para você se basear, mas agora o seu objetivo é trazer para a sua realidade. Então, what about your life story? Então, eu quero caneta e papel na mão para vocês começarem a escrever sobre a life story de vocês. Lembrando que quando eu falar de past, mãozinha para trás, e de present, você está tranquilo. Porque na next class, ou outra, talvez não na quarta-feira, mas a gente vai falar sobre, mais adiante, a gente vai falar sobre o futuro também, quando a gente estiver falando da life story. Ok? Então, Teacher, aqui, ó. Aqui eu tenho a pesca das perguntas para você poder se basear. Então, eu pergunto para você agora. Where were you born? Você vai me responder. When were you born? Where did you grow up? Where did you study? Did you graduate? What is your major? What do you do for a living? Are you single or married? Do you have children? Muito bem. E aí, eu vou deixar aqui um modelo para vocês usarem para a sua realidade. Tá certo? Por isso que essa aula hoje nós disponibilizamos para vocês o PDF, para que você possa praticar ainda mais. All right? E aí, write about you. Você vai escrever sobre você usando esse modelo. Tá? Então, I was born in... Vai colocar o nome da cidade. I was born in... Só coloca o mês. On... Aí, você coloca o mês e a data. I grew up in... Você coloca a cidade. I studied at... Coloca o nome da escola. Nome da escola. Graduate? Yes, I did. No, I didn't. Aí, você vai dizer esse... Yes, I graduated in... Você já coloca logo o seu major. Tá certo? What do you do for a living? I am a... Se for uma occupation que comece com consoante. E I am an... Se for uma occupation que comece com vogal. Ok? Então, por exemplo... I am a teacher. He is an actor. Ok? Deixa aqui para a teacher se você já sabe esse assunto. Porque qualquer coisa a teacher faz uma aula sobre esse assunto também. All right? Coloca aqui para mim no chat. I am single. Se você for solteiro ou solteira. I am married. Se você for casada ou casado. Ok? E do you have children? Yes, I do. No, I don't. E aí, você já pode colocar a quantidade de children que você tem. No caso de teacher, lembre. I have one child. Então, ficou no singular. Então, ó aqui para a teacher. One child, two children. One child, two children. Não tem S, por favor. É plural irregular. Então, one child, two children. Ok? Perfeito. E aí, teacher? Esse modelo daqui você vai usar para a sua realidade. Vou voltar de novo com a minha. I was born in Salvador. I was born in February. On February 7th. I grew up in Vila do Atlântico. I studied at Apoio High School. Yes, I did. I graduated. I graduated in administration. I am a teacher. I am an author, a co-author of metodologia Pix in Built. I am married. I have one child. Ok? Essa é a minha life story. Usem a life story de teacher Nina para você escrever a sua life story. E eu quero aqui, ó. Muitos comentários. Muitos likes. Muitos compartilhamentos. Porque estamos chegando na nossa semana da independência da língua inglesa. E eu quero todos vocês que estão aqui hoje participando, compartilhando, convidando as pessoas ao seu redor. Que você sabe que também querem aprender inglês. Então, vem com a teacher. Vou deixar aqui o link. Vou deixar aqui o PDF para vocês baixarem e estarem compartilhando a nossa semana. As nossas aulas. O nosso conteúdo aqui da internet. Principalmente no nosso Instagram. No nosso YouTube. De Alice. Já deixe seu like. Ative os sininhos para receber as notificações. Ó, a teacher Nina está aprendendo. E eu faço questão de ver todos vocês na nossa semana da independência da língua inglesa. Nos dias 15, 16, 17 e 18 de novembro. Vão ser quatro dias. Já marca aí na agenda. E já convida seus amigos para virem com a gente também. Alright? Amei estar aqui hoje. Thank you very much. See you on Wednesday. Na verdade, nos vemos no Instagram. Muito bem. Every day on Instagram. Segundas e quartas aqui ao vivo no nosso YouTube. Temos também o nosso podcast que vai sair amanhã. Quero ver muitos comentários. E a gente se vê na quarta-feira. Bye, guys. Thank you. Thank you so much. Deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram da class. Como foi hoje. Se dá realmente para falar sobre a sua life story. Esse é o nosso gol. Trazer para a sua realidade. See you.